Ah, yeah! O homem que mordeu o carro... Há pouco, Nuno Markel disse Tenho um título que me orgulha É isso, vamos a isso Título deste episódio Se a tua mansão vistosa um mau pivete tiver Enverga um vestido vaporoso E emborca jolas para esquecer Ai, adoro Já viciado minha mãe Isto é António Leixo É António Leixo Bom, vou só antes Partilhar a melancolia e o vazio O vazio conquistou hoje Porque a minha série Chegou ao fim ontem na RDP E eu quero agradecer a toda a gente que a viu E as mensagens que têm chegado São muito comoventes Portanto o meu estado é algo nostálgico hoje Eu hoje estou sensível A minha pele emocional está vermelha Depois de ter estado exposta ao sol Da ficção televisiva É lá Não sei que imagem poética é Sabes que hoje joga Portugal com o Marrocos E a única vez que Portugal jogou com o Marrocos foi em que ano? Foi em... Em 1976 Ah, com a México V96 México V96 Isto O Mundial do México não estava na tua série? Não, porque a série passa-se em Fevereiro Mas se tivermos uma segunda temporada Que será no verão Aí iremos falar do México V96 E do caso Saltilho Sim, claro que sim Vai acontecer Marco, o que foi o caso Saltilho? Não me chateis Porque eu tive a estudar sobre isso Precisamente para escrever a segunda temporada Tive que ir à Wikipédia Então sabes tudo isso Estão respeitáveis como a Wikipédia Para me informar Muito bem Sobre o caso Saltilho Bom, alguns na América Ocorreu uma operação stop A polícia achava que o condutor Daryl Riedel Estaria a guiar o carro Sobre o efeito do álcool O homem obedeceu Parou o carro A polícia pediu-lhe para sair do carro E mostrar os documentos O homem saiu do carro A emburcar uma lata de cerveja Até à última gota Ideia de se arrepender logo a seguir Porque percebeu que o fez Já com os polícias a olhar para ele E ele confessou aos polícias Olhem, eu disse Não sei porquê é que fiz isto Não sei porquê é que fiz isto A ideia inicial dele Era dizer aos polícias Que não tinha bebido nada No entanto, emburcou a cerveja À frente deles a correr Eu gosto do polícia Importa-se parar no balão Só um bocadinho Só um bocadinho A única coisa que eu vi Já vai, já vai Está mesmo no fim Suspeita-se que a ideia dele Falhada tenha sido Ei, caralho A polícia não pode suspeitar Que eu estou com os copos Deixa-me mas é beber esta cerveja Toda aí é já Para eles não verem E depois percebeu o que acabou de fazer Isso está à frente dos polícias Enfim Divórcios da alta roda Que é que vem aí Isto é espantoso Bill Gross Milionário da Califórnia Financista especializada em investimentos Autor respeitado de livros sobre dinheiro Divorciou-se agora Foi um divórcio litigioso e azedo Como quase todos os divórcios da alta roda Acho eu Nas partilhas Bill Gross ficou Sem a sua mansão de Laguna Beach Uma propriedade monstra Com 14 mil metros quadrados E avaliada em apenas 36 milhões Uma casa Uma casa de 36 milhões Bom A casa ficou para a ex-mulher dele Sobre o Ross E agora chegam notícias Sobre a maneira como ele entregou a mansão À ex-mulher Então Homem que não sabe perder Bill impregnou a casa com De acordo com as notícias O aroma pútrido de puns Mas contratou pessoas? Não, não Eu adoro ver multimilionários em enlouquecer Sete quando estão na presidência da América Aí tenho medo Mas isto é de facto incrível Há que dizer que o aroma a puns Que ficou impregnado na casa Não teve a sua proveniência de nenhum rabo O nível de cheiro pretendido pelo financista Era de um calibre que não se conseguia de forma natural Isto porque ele não me conhece Mas não Ele ainda assumiu isso Esta é o orgulho Exato Esta é o orgulho Fazendo uso das quantidades insanas de dinheiro que tem Ele decidiu ir a uma empresa que fabrica material de carnaval Que lhe vendeu quantidades industriais de spray com cheiro a bufas E não só com cheiro a bufas Eu vi fotografias das garrafinhas de spray E ele usou na mansão também Spray com cheiro a vomitado O refinado consultor financeiro multimilionário Antes de entregar as chaves da casa à mulher À ex-mulher Deu-se ao trabalho de espargir Spray com aromas de escraxências humanas em toda a casa E reparem 14 mil metros quadrados Aquilo ainda deve ter dado trabalho Mas 14 mil metros quadrados para uma casa Assim, o terreno e tudo É incrível Isso é um condomínio A ex-mulher de Gross ainda encontrou um bónus Nas condutas de ar-condicionado da casa Deixadas pelo ex-marido em fúria Sabes como é que isso se chama? É o Eden Trek É, é Mas este caso foi peixe podre O homem meteu peixe podre nas condutas de ar-condicionado Isto é absolutamente alucinante Mas aí tem a humanidade em todos os seus plenadores Que joia O preço O preço Para termos coisas que os outros animais não têm Como a poesia Ou a comédia Ou genericamente a arte É depois termos completamente passados uns carretos E maus uns para os outros Até fiquei ligeiramente agoniada É verdade Mas eu gostaria do sorriso quando tivesse que Bom Não é só cá que está calor Em Inglaterra também E de Surrey Chega uma notícia E uma fotografia Em português, desculpa Surrey Bom É uma notícia e uma fotografia Que à sua maneira são épicas Os trabalhadores da construção civil De uma obra lá em Surrey Foram obrigados pelos patrões A manter calças no trabalho Os calções eram proibidos Apesar do calor Mas aquilo está de facto muito complicado Com as temperaturas a subir Para lá dos 30 graus E vai daí Eles chegaram à conclusão Ok, parece que contratualmente Atualmente nós não podemos usar calções Mas a verdade é que o contrato não diz nada Sobre o uso de vestidos de senhora E assim foi Agora, há uma obra em Surrey No Reino Unido Em que os trabalhadores Estão com vaporosos e leves vestidos de senhora Eles tiraram uma fotografia Que está a ficar viral E em que estão felizes Homens das obras Frescos e felizes Com a entrada de ar Que só uma saia proporciona Eu estou quase convencido Colegas, fica aqui a sugestão Nas regras da rádio comercial Não há nenhuma linha Que impeça um homem De envergar um vestido de verão de senhora Para proporcionar arejo Mas o quilte é quente Ah, pois é Não, estes vestidos assim vaporosos Que elas usam Por exemplo, um igual a da Vanessa Assim todo curtinho Eu usava na boa o vestido da Vanessa Eu usava na boa A Vera chegou aqui Às sete da manhã e disse Tenho banhão-os com um vestido Que é muito sensível Pois é Sim, sim, sim É muito delicado Sensível Ah, é É delicado É delicado, é Pronto Se eu fico presa numa porta Fico nua Exato Um delicado nó Está bem É isso, é isso Bom Portanto Como nas regras da rádio comercial Não há nenhuma linha Que impeça um homem De envergar um vestido de verão de senhora Tu queres vestir um vestido? Estou a pensar nisso Que és o meu, Marco Preciso de arejo Este é arejado Acabaste de dizer que é sensível Eu acho que se eu tentasse Entrar dentro desse vestido É pá, o vestido desaparecia Pois só assim nos ombros É isso, é isso Bom, também não há É certo Não há nenhuma linha Há que dizer Também não há nenhuma linha No contrato com a rádio comercial Que impeça um homem de usar calções E eu tenho calções O meu problema com os calções É que me expõem demasiadas pernas E eu não tenho uma boa relação Com as minhas pernas Quando eu ando de calções Fico com a sensação De que as pessoas Que olharem para mim de relance Ficam com a ideia De que eu estou encabalitado Em cima de dois homens nus Baixos e peludos Oh, Marco As minhas pernas São duas entidades Para o lado de mim As minhas pernas são pessoas A da esquerda é o Tojó A da direita é o Camolas E dão-se bem? Dão-se bem Às vezes implicam um com o outro E há uma dor nos joelhos Como é que se chamam os joelhos? Não, não Calma, os joelhos Pertencem ao Tojó Os joelhos não têm um nome Mas eu por acaso Vamos lá ser coerentes nesta Pedro, Pedro Os joelhos com o nome não se desparam Não se desparam Realmente onde é que eu tinha a cabeça? Posso apresentar uma reclamação assim rápida? Vamos a ir Os calções agora de homens São muito curtos Muito curtos Não, eu acho que há de vários tamanhos Não há Eu estou farta de procurar Eu quero uns calções Olha, estes comprei-os ontem Vou falar se são muito curtos Não Qual é o tamanho ideal? Está pelo joelho Pelo joelho Mas é que eu só vejo aqueles Que ficam aqui com mini saia Pelo meio da coxa É Esses são gires Gostas? Gosto Dote Mas agora? Agora Então vá, trocamos Veste o vestido e eu fico os calções A Vera dá o vestido ao Nuno O Vasco dá os calções Isto não vai correr bem E eu? E a Vanessa delira Porque isto é conteúdo Isto é conteúdo O homem que mordeu o carro Tu tapas-te com o casco ao de Portugal Olha Acho que despeciga São nove da manhã Eu não preciso mais chico E a Vanessa das E a Vanessa da manhã Osama Amor A Vanessa da manhã O que é isso?